Entra em mim, sangue! Nací! É bem! Vem e vir! Menino e bonito, toca a zenga Girando e bastando o sucesso Isso soca, suco! Rebreque, que 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 amar? Rebreque! Que brinca? Rebreque, re, que brinca, ah! Vocês conhecem? Gisei, rola! Bate! Joga ti! Ai! 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 Gisei! Bate! Joga, joga, joga! E agora, vai, trabalhando, trabalhando É isso aí, chega ninguém e tira Tch, 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 tch E tem esse aqui, oh Vai, vai, trabalhando É isso aí, tch, tch, tch Chega em provar Essa mena é que vem Essa mena é que abaixou pouco a pouco Aí tamo de matar a depressão Aí tamo de matar Chega em provar Nem nós que bebemos, bué Nem nós que fumamos, bué Nem nós que não tamo em fundúro, segundo você, tamo assim Vizinho, vem Pode contar Chega em provar O filho, também tava Vamos, vamos, vamos Ok Escolha, escola Escolha Sim, até amanhã, amanhã da profissão, se desfizem, amanhã, calma, calma, isso aqui na realidade vocês conhecem, né, mas tem uma, atrás da minha escola, olha, quem tá feliz vem da mão no ar, feliz Natal, um prazer, um novo batal de vocês, e a família, estamos muito felizes por falar que, quem tá gostar faz barulho, vamos morrer, vamos morrer, solta DJ, bora DJ, X, até que ninguém nos tira, e assim, vai, essa minha lenga é brinca, essa minha lenga é baixar por robô, amamento é, me abraça, aí tamo de matar a depressão, tamo de matar a depressão, vai, Vamos lá x, vai, ai, cono, galaxiano, man medium solo, nasão, vai tamo de matar a depressão, vai, vai, e vai, me deixa arrumar, é dun tchaká όố, entrá um tchakállà, brú, solta, tiro, sámanô pé, sámanô pé, sámanô pé, sámanô pé, e assim, revim, sim, manão vi, sim, danny danny vim, sim vai, tá v değer, tão alto, sámanô, sámanô, só vamo isso bumbú, bumbú, pula, Não se mexe muito Aí tamo de matar a depressão E chega o plástico na terra E aí, ali, 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 ali Essa neve vem pra brincar, tá bom Essa neve vem pra baixar, porra, 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 porra Aí tamo de matar a depressão Aí tamo de matar a depressão, vai Não tá baixando e faz coroção Aí tamo de matar a depressão Aí tamo de matar a depressão, vai Sabe o jovem, vai Me deixa o jovem Me deixa a papar Então tá, 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 tá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sim, sim Daqui, daqui, daqui Tá abençado já se favelou Vai, vai, vai Não, ela pega, não, não Vila, planta pra ver Futura, naugga Grabedo,十 Ever sensual Vai, vai, vai E aí vai, vai, vai Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Essa não é ninguém a brigar Essa não é ninguém a bajar A mão é bem Abre essa, aí estamos levantados E a pressão vai E assim, aí estamos levantados Aí estamos levantados E aí Aí, aí E 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 aí É Aí Depende antes que corte com a viral Fire Fale 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 ные Fale Olha, você nos faz coração os amigos Tudo isso é nossa, é uma bomba, pra cá, vai com a festa. Prepara aí o bíblia, não pode, não pode acabar assim. Chega! Você não pode, vim aqui. Chega! 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 Chega, quebra. Chega, quebra. Chega! Vamos fazer aqui onde eu tenho mh. Eu sou daqui, ó. Eu quero um bote, mano, um bote, vamo! Quem? Vem, 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 vem. É assim, é assim, é assim. Olha, tava por mal, né? Mas... Querendo uma velha e dae! Querendo uma seguida, tá na boca! Tá na boca, tá na cor, aqui pessoal, só um beijo nisso. Vamos, vamos, vamos! Direito, adereço, ouvir, deixa um beat, um beat assim, ó... O que eu quero aqui? De toco, né? Azeve, antece, não tente, não tente, não tente, não tente, não tente, não tente, não tente. Que assim, não, não, não? Que assim, não, não, não tente a hora, te dar um monte pra lá, tô indo lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!